Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dado, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal, galera Neste momento estou aqui trazendo pra vocês mais uma corridinha época Chamada Dangerous Sky Circuit 2 É isso mesmo, então vamo lá, estou aí o Dinata, fala aí Dinata E aí, Data, galera, beleza? Também temos aqui o Felipe, fala aí, Felipe Guguesada Fala que nem o meu camarada, o Guguesada, mano Cara do Dado, cara de psicopata, ó Oh my God Os caras do Sul, mano, os caras do Sul que falam assim, né, não? E aí, Guguesada Olha o Dinata, velho, Dinata pode estar parecendo o Possa Jones, conhece o Possa Jones? Ah, tô ligado Igualzinho o Possa, mano, a diferença é com a barba do Possa Você tem até um beat aqui, ó, com a saída na frente antes Ah, acelera essa porra aí, acelera essa porra aí, acelera essa porra aí Ele já tá caindo, mano Ó, os caras tá mitando ali, mano É, eu vou cair! Me derrubaram, ninguém me derrubou, eu caí no susto Cai no susto, moleque Que caralho, mano Nossa, os caras já tá lá na casa do cacete aqui É tipo, Olimpíada mesmo E tem segundo aqui, mano? Ó, caiu mais um, caiu mais um, tô na cola, hein Tô na cola, não, não posso ter segundo não, cara, sério Cinco voltas, meu Deus Você é doido, Dato? Você colocou cinco voltas? Cinco voltas, o bagulho tem que ser frenético aqui, fi Acelerando no máximo Eu tô em sétimo, eu tô em quinto aqui, você tá reclamando o quê? Tô em primeiro, daqui a pouco o nada vai passar Eu caí, né? Só você não caí Você caiu, Felipe, tá lascado Mano, aquela rampinha, você colocou a bicicleta um pouquinho pro lado Ela já te joga fora, véi Eu não caí mais quase Nossa senhora Caiu, moleque O bagulho aqui é louco, mano Aqui é tipo aqueles velocistas Mano, e o boneco não para de acelerar, eu não pego ninguém Vai, filhão Cai, Felipe, cai Acaba a pilha do controle Pô, Felipe, cai aí, mano Não dá, cara, eu não posso perder a velocidade Estraga o controle, hein? Vai, o controle do Dinata vai acabar a bateria agora O pior que o meu acabou de apitar o DualShock Acabou? Ele é muito zicado no final, ele domina toda hora, um monte de corrida No último minuto, olha lá, caiu mais um Caiu mais outro É a última volta, hein? Olha o dia rodada aqui Ô, já tô em terceiro, moleque Já tô em terceiro, moleque Cê não dá pra ganhar, cê não dá pra ganhar, cê não dá pra ganhar, cê não dá pra ganhar Vamos, 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 cai, 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 vai com uma sarabaça Mano, tem um cara aqui, véi Tem um cara aqui, mano Perdi, véi Eu achei que esse cara era retardatário, mano Nossa, tô em sexto, véi Tá em sexto, chupa, Felipe Vem, se tu cair, mano, eu vou... Yeah, yeah, primeiro, primeiro, yeah Chupa, datado Ah, moleque Caramba, bicho Oh, my God, estou em terceiro, chupa, Felipe Cara, eu joguei tanta mantinha no Felipe pra ele cair, véi Cai ali E ele começou a me zoar lá e caiu de novo Caraca, mendiguei o cara, véi Calma aí, eu vou terminar Humiliation Deixa eu ver se eu consigo terminar Humiliation Minha praga funciona, véi Tá, é isso, galera Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda, favorita esse vídeo e não era inscrito no canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva pra estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal estão todas na descrição Não esquece de adicionar elas, porque você não pode perder o conteúdo também As pages de GTA, qual eu faço parte Queria, muitas vezes, agradecer a eu de nada Falou, de nada Valeu, Dato Falou, Felipe Falou Então é isso, deixa eu ver, muito obrigado a todos Fiquem com Deus, até o próximo vídeo Um forte abraço, um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E fui Beijo na boca, viado